A Liu Gong demonstra para você a nova Malta Niveladora 4215D. Vamos conhecê-la melhor. E essa Malta Niveladora, ela apresenta vários recursos diferentes. Uma delas é a lâmina frontal. Outro recurso interessante é o pneu 17,5 Aro 25, sem falar do sistema de lâmina dela. Esse aqui, ele tem um rolamento totalmente protegido, o que melhora muito na parte de manutenção de equipamento. A lâmina dela é uma das maiores da categoria, tem 4,27 metros de largura. E sem falar do design do equipamento, ele é ganhador do prêmio Head Dot de Design de Máquinas. E pensando na segurança do operador e na comodidade, a Liu Gong oferece a chave geral e a abertura do capô localizado no ponto central da máquina. E na Malta Niveladora 4215D, a gente conta com motor Cummins de 217 HP, transmissão ZF, tandem eixo Liu Gong. E para facilitar a manutenção, conta com acesso fácil aos filtros e radiadores. E na parte traseira do equipamento, a gente conta com 5 dentes de hiper e mais 9 dentes de escarificador. Sem falar da câmera traseira, proporcionando maior segurança para o operador. E vou mostrar para você agora quais são as diferenças que tem dentro da cabine da 4215D. Vamos lá! Todas aquelas alavancas que tinham na parte frontal da cabine, foram mudadas para um sistema de joystick, facilitando muito o trabalho do operador. E além de todos os comandos da mão com o joystick, você encontra também o rádio e o sistema de ar-condicionado dentro da cabine da 4215D. E para ganhar o prêmio Red Dot de design, a Liu Gong se preocupou muito com o conforto para o operador. E para ganhar o prêmio Red Dot de design, a Liu Gong, 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 a